Oi, gente! Hoje eu vou fazer um brownie. Como a minha vida tem sido só estudar, só medicina, eu tenho estado muito cansada, eu decidi que devo fazer algum outro tipo de atividade pra não ter a minha vida baseada em um curso, só lembrar que eu tenho uma vida pessoal. Então hoje eu vou fazer brownie. Eu nunca consigo fazer, porque sempre que eu faço, ou saio só ao lado, uma vez eu esqueci de colocar a suca, porque eu fico horroroso, ou saio queimado, e dessa vez eu comprei uma massa. No mercado dissem que essa era a melhor que tinha, não é uma propaganda, porque eles não me pagaram, então não vou dar zoom no nome da marca. Mas eu comprei uma das melhores marcas que tinha e decidi que vou fazer. Mãe, menina. Ai, quem é que eu te dei a carne? O que você comeu? E você brilhou e bateu nele? Não. Brilhou com ele? Não. Não. Agora eu vou colocar os ingredientes. 50 gramas de margarina, ou seja, duas colheres e meia de sopa, porque é muito fácil, porque eu acho que a gente não saberia medir 50 gramas de margarina. 50 ml de água. Olha aqui, 50 mililitros de água. Eu tenho esse copo aqui, que eu pesquisei na internet, que é um copo de requeijão, disseram que é 250. Então eu vou fazer uma de margarina que eu vou conseguir 50 ml de água e dois ovos. Temos aqui dois ovos marrons, porque não somos racistas. E agora eu vou abrir a minha caixa e vou colocar. Só. Essa é a parte mais legal, que é a de quebrar os ovos. É interessante, né, que as duas gemas agora caíram inteiras, mas se fosse uma panela, nunca caíram inteiras. Ah, Sisi, agora é a hora da água. Isso aqui tem 15 ml, então eu vou tentar dividir em 5. Porque é a lógica, né? 150 gramas por 5,50. Tá desigual. Não é igual não, mas eu vou usar assim. Agora é a margarina. Essa daqui é a minha colher. Essa é o copo com ela. Aqui diz duas colheres e meia disso. Só que isso é uma medida complicada, porque pode... Ó, isso aqui tem um copo inteiro, mas isso aqui pode ser mais alto, mais baixo, então não é muito exato. Duas. Minha mãe não gosta desse barulho, mas eu gosto. E meia. Pronto. Agora, mistura. Que nem aquele monstro de guitarra, porque eu nunca mais vi. Que era famoso em 2020. Mistura. Bate, força. Minha mãe gosta de ver os filhos em comunhão. Mesmo que a comunhão seja fazendo alguma coisa que nem seja certa. Se for em comunhão, ela acha bonita. Né, mãe? Essa ela não gosta da comunhão? Ela gosta da comunhão e da união. A caixa diz que devemos colocar numa forma retangular de 20 por 30. 20 centímetros por 30 centímetros. Ou seja, 60 centímetros quadrados. Muito importante. Estudem matemática. Sabe que dá pra diferenciar quem gosta do presidente e quem não gosta? Vocês viram ver, gente? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo depois mostrando o banheiro da UF. Tem cada mensagem nas portas do banheiro que vocês iam amar. Tem um aqui é bem assunto. Aí outra pessoa completou. Pra eu ficar com os dois. Mas foi bem engraçado. Tem várias coisas assim. Isso, cara. Um patrimônio público. É, eu não risco. E é pago porque eu... Eu tenho todos os próprios pais dele. Entendeu? É gente sem ação. Isso, será que é a hipótese? Essa frase... É, é... 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 Estratégia que precisa estudar mais. Voltar ao fundamental. Isso tem a ver com ética, mas isso é sobre moral. Tem ética e moral. Não, não. Isso é só moral. Não tem a ver com ética. O ato de riscar tem a ver com ética. Agora... Agora é hora de militar. Essa parte, geralmente, eu falo pra Paulinho fazer e geralmente ele faz de bom grado. Porque ele é muito comilão e ele fica feliz sabendo que vai comer... Não, ele não é muito comilão. Ele falou que é. Não falei não. Ele faz bem? Ele faz bem, só que... Dessa vez eu quero fazer só por causa do vídeo. Mas na vida real, saibam que isso aqui eu não faria. Geralmente eu estaria, por exemplo, lavando alguma coisa enquanto Paulinho faz essa coisa. Lendo um livro. Não. Como é que eu vou ler um livro no meio de uma montagem de pouco? Eu li, eu fui no simpógio de leishmaniose ontem e não entendi absolutamente nada. Por quê? Porque eu sou do primeiro semestre e eu não tenho que entender nada mesmo. Porque estava tudo muito complexo. Mas eu usei o tempo disso para fazer o meu estudo dirigido sobre núcleo interfásico. O que foi muito produtivo. Porque além de ter ganhado quatro horas do simpósio, do diploma de simpósio... Diploma não, certificado. Eu ainda estudei. Então foi muito bom. Eu acho que eu vou ficar me descrevendo em conversas de simpósio e colocar meu fundo e estudar. Ah, eu não fiz isso de maldade assim, né? Eu vou para o simpósio só para ganhar a hora. Eu faria isso tranquilamente. Mas não. Eu só fui para o simpósio ontem de manhã porque a faculdade basicamente nos obrigou. O que aconteceu? Ontem eu tinha aula de anatomia a manhã inteira. Inclusive eu acho que o professor ia dar as notas da prova. Mas ia ter um simpósio sobre leishmaniose lá no hospital, no Instituto de Medicina Tropical. E ia ter uma cerimônia para dar um título de professor Noris causa a um pesquisador bem, 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 bem velho já. Bem velho assim, na área, eu quero dizer. Mas ele também era idoso. Mas ele era bem respeitado na área e ia receber esse título. O que é tipo um título de professor é só uma cortesia. Porque ele teve muita contribuição na ciência e isso é uma honra para ele. Enfim, isso não importa. O que importa é que praticamente nos obrigaram a ir. Porque eles pensaram na aula de anatomia e disseram que só ia ganhar presença na aula de anatomia quem viesse para quem fosse para o simpósio. Aí por isso a gente já é obrigada a ir. E mais, além de a gente só receber presença quem fosse, transferiram a nossa aula da tarde para o auditório do hospital. Ou seja, a gente teria que ir para o hospital de qualquer jeito. Então a gente teve que ir para lá de nove da manhã e ficar até quatro da tarde. Não que a gente foi uma experiência ruim, foi ótimo. Eu conheci o hospital, enquanto estava até no simpósio eu estava chegando. Teve uma apresentação musical muito bonita. Quem me segue no Instagram já viu. A propósito, eu tenho 300 mil inscritos no YouTube e 170 mil no Instagram. Então por favor, me sigam no Instagram. Se vocês me seguissem no Instagram, vocês já teriam visto porque eu postei o histórico da orquestra. Aí, eu acho que eles só colocaram a gente para ir para fazer presença. Porque como um simpósio no dia de semana, de manhã, não é uma coisa que atraia muitos, muitos vicentes. Devem ter colocado a gente para ir só para fazer peso. Aí, acho que 50% das pessoas que estavam lá eram da minha turma. O resto eram adultos, convidados, pessoas que... Quer dizer, eu sou adulto, mas adultos eu quero dizer já profissionais ou pessoas que trabalhavam no hospital. Então o peso mesmo era pessoas da minha turma. Eu acho que fizeram esse propósito. Agora eu preciso colocar Nescau aqui. Eu não sou nada fixa. Desde que eu saí da academia, eu sou a ladeira baixo. Não que eu tenha... Ó, essa semana eu não comi nenhum fast food na faculdade. Lá tem várias coisas que eu gostava de comer e eu tenho dinheiro para comprar ultimamente. Mas eu não compro nada. Eu levo comida de casa, minha mãe está fazendo um saluíte para mim. Pão integral, frango grelhado, alface e cebola. E eu como isso. Eu não compro nenhum anjo. Nada que seja gordurou. Então no fim de semana eu posso comer essas coisas às vezes. E hoje eu vou comer o brownie. Agora é hora de fazer a parte mais legal, que é a parte do desfecho da massa. Acho que está muito bom o cachorro, mas eu coloquei as medidas certinhas. Agora é hora de colocar no forno. Mãe, o forno da minha casa é muito bom. Ele é muito bonito entender que tem que jogar um fóssil lá dentro e ele se apaga sozinho. E minha mãe fica dizendo... Eu não vou dizer o que ela fica dizendo, mas ela foi com muita raiva. Eu acho que precisa estudar. Mãe, vem logo. É o seguinte, a Raquel ganhou a receita de uma música da Econ. Na verdade, foram dois. O primeiro que ela ganhou, que foi no caso o segundo que ela recebeu. Ela ganhou antes, recebeu depois. Foi dado por uma fã chamada Priscila Artuso. E ela mandou uma cartinha também. Olá, Raquel, tudo bem? Tudo bem. Queria que soubesse que você me inspira e me ensina muito. A caminhada não é fácil, mas peço a Deus que lhe dê discernimento nos momentos difíceis. Estou te enviando um presente, espero que goste. Você é Luiz, Raquel. Nunca duvide disso. Eu não duvido, não. E da sua capacidade. Também não duvido. Estrarei sempre por aqui, coraçãozinho, com carinho, Priscila Artuso. Obrigada, Priscila Artuso. Muito obrigado, Priscila Artuso. Eu fiquei muito feliz com o meu jaleco. Ele é muito bonito e... Muito obrigada. Eu usei ele na minha prova, que eu acho que eu tirei dessa. Quando sai o resultado, eu mostro pra vocês. A carta, ela vai pegar agora, porque ela vai colocar um pouco de chocolate. Bote aí, vai lá, cara. Eu vou sorrir de um papai. Tá bom. Tá rolando. Eu fiquei pensando, será que o povo vai pensar que eu sou idiota? E na cirurgia eu vou ficar desse jeito de sangue, derrubando tudo? Mas não. Porque eu vou ser muito cuidadosa. E eu não vou. Quer dizer, eu tenho que praticar, mas eu acho que eu vou ser muito cuidadosa assim. Tem coisa de mim. Oi, gente. Já tô cansada. Já ficou pronta. Agora eu já vou cortar. Já se prestou. Meus vídeos dizem que deveriam estar meio que desmanchando ele. Ele morre, gente. Dudu. Então gostou. Então é isso. Eu já estou com sono. Se vocês gostaram, por favor, me inscrevam no canal, curtam o vídeo, me sigam no Instagram. E é isso. Tchau. 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 Tchau.